Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Aqui tá tudo bem. Iniciando aqui mais um vídeo no canal, meus amores. Aproveitar que esse tempo tá nublado. Eu vou dar uma limpeza aqui em casa, né? Aqui fora. Vasculhar ali o... O meu jardim. A pia aqui tá cheia de vazia, mas eu vou lavar só mais tarde, né? Eu vou logo limpar aqui. Como choveu, aí eu quero dar uma limpadinha. Vou mudar uma planta ali da minha amiga. Aí eu vou gravar pra vocês. Uma roça do deserto que ela me deu pra me cuidar. E vou dar uma limpeza. Eu também quero organizar um carrinho, gente. Meu carrinho aqui de coisa, de... Meu carrinho, a minha carroça de 11 horas. E essa outra também. Vou dar uma furada nessa daqui. Encher e botar 11 horas aqui. Então, já convido a vocês a se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações na opção toda. Minhas amores, e o tempo aqui tá maravilhoso. Deixa eu também falar. Uma seguidora... Tava falando que eu tô demorando a gravar vídeo. Aí a outra foi responder lá por mim. Diz, não, ela não precisa mais dos inscritos. Gente, quem me conhece já sabe que num verão eu fico assim desanimada, sinceramente. É um calor. É um desânimo total, sabe? Eu só quero ficar deitada, não quero fazer nada. É tanto que eu nem boto o tapete. Na hora que cai um sereno, gente, parece que vem uma alegria, uma esperança dentro de mim. Então, não é porque eu não preciso mais de vocês, né? Todas nós que gravam aqui no canal, a gente precisa sim. Sabe que a gente já desanimando devido aos comentários, mas eu tô até evitando ler comentário. Aí no dia que eu tiro pra ler, a gente vê umas coisas dessas. Mas, é assim. Mas, quando começar o inverno, eu vou... A chuva mesmo, né? Eu vou gravar muito pra vocês. Porque esse calor aqui, eu não sei, gente, o que vai acontecer com a gente. Porque tá demais. Cada dia que passa, o calor tá demais. Sabe, assim, dá uma preocupação, mas a esperança é de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. E tudo isso que tá acontecendo esse calor é culpa do homem, né? Esses dias mesmo, meu marido fica com dó. O vizinho ali pra cima. Chamou o trator e, gente, o tanto, a mata, assim, que ele desvastou pra fazer pasto. Aí eu penso assim, o que adianta fazer pasto se não vai chover, né? Se não tem chuva. Por quê? Não tá tendo chuva. Porque o povo tá acabando com as árvores, tá acabando com a natureza. Sabe, o Jeremias disse que foi lá porque ele tá correndo atrás de um trator. Depois eu vou falar pra vocês. Não é pra desvastar nada. É pra fazer alguma coisa aqui em casa. Aí o Jeremias foi atrás do trator e o trator tava trabalhando lá. Gente, o Jeremias disse que viu, assim, um meio mundo, uma área de terra. É árvore caída no chão. Palmeira. E é um crime derrubar palmeira. Sabe? Mas a pessoa quer criar gado, mas... Como é que vai criar gado, gente? Porque daqui uns dias não vai ter chuva, né? Porque estão acabando com as árvores, acabando a natureza. Aí como é que vai criar os gados, gente? É uma coisa que eu... Deixa eu pegar essa água aqui, a água aqui, minha planta. É uma coisa que eu me preocupo demais. Mas Deus sabe de todas as coisas, né, gente? Então vamos viver a vida. Vamos fazer as coisas que a gente tem vontade e pronto. Aí outro ponto aqui também que eu vi, né? Que eu li ontem. Uma seguidora falando... Cris, essa parede da sua casa tá... A da Guadajão tá feia. Aí a outra seguidora, não só a parede. Tudo tá feio aí na casa da Cris. Aí a outra seguidora vai. E ela compra tanta besteira. E não constrói a casa. Gente... Pra mim construir uma casa, eu tenho que estar em mãos 80 mil reais. Assim, eu tô ganhando meu dinheirinho pouco. E tô, graças a Deus, tô fazendo minhas coisas, realizando meu sonho. Mas dinheiro pra mim tá luxando, fazendo coisas... Fazendo essas coisas. Apesar que ter uma casa construída não é luxo, né? Mas... É... Você que faz essa coisa... Eu não tenho, gente. Pra mim poder derrubar a casa e fazer de piquinho e ficar aí bolando pra um lado e pro outro... Não dá, né, meu povo? Então, eu, assim... Tô satisfeita com a minha casa também. Eu não vou gastar horrores na casinha de barro. Que se um dia... Deus me dá uma condição assim... Porque a gente não sabe... Do nada pode acontecer as coisas. Deus me der uma condição assim... Eu não vou... Eu vou derrubar e fazer a minha casa. Então, pra mim, dar gastando uma coisa que a gente pretende derrubar... Aí, a outra... Outra seguidora falou assim... Ela tava esperando a ajuda dos inscritos. Não, gente. A única ajuda que eu espero é a ajuda de Deus. Eu sei que vocês não têm condição de dar a minha casa. Tem muitos seguidores aqui que me seguem... Mesmo falam pra mim no Instagram que se tivesse condição... Construir a minha casa, né? E se um dia aparecer uma obra dessa... Com certeza a gente aceita, né, gente? Mas eu não tô esperando nada de ninguém daqui. Viu? Nada, nada... Eu só tô esperando mesmo a compreensão de vocês... A amizade de alguns... Porque nem todos que assistem a gente... Não tá torcendo pela gente, né? Quer ver a gente lá embaixo. Mesmo que assista lá... Ai, que parabéns, Cris! Ai, eu te admiro e tal... Mas, no fundo, no fundo, tá torcendo contra a gente. Nem todos, né, gente? Alguns. Então, eu não tô esperando nada de casa nessas coisas, não. Que nem essa seguidora falou. Né? Então, a casa é no tempo certo. A varanda aqui... A gente gastou mais de 12 mil... Um pedaço de varanda, gente. Vocês pensam que essa coisa tá fácil? Não tá. Eu compro meu guarda-roupa porque eu tava precisando. Comprei minha geladeira porque eu tava precisando. E as coisas que eu compro não é besteira, que nem a seguidora falou. Ela compra tanta besteira. Não é besteira, gente. Isso pra mim não é besteira. Agora, eu não posso ter um guarda-roupa bom, uma geladeira. Só quando eu construí minha casa, assim, não dá, né? E o meu guarda-roupa que eu compro é a prestação. Comprei 10 parcelas de 300 reais. Então, gente, não dá pra fazer casa agora. No dia que der, com certeza, vou fazer, vou falar pra vocês, viu? Eu tenho fé no meu Deus. Agora, não tenho condição, mas Deus é o dono do ouro e da prata. Então, Ele pode me dar. Qualquer momento, Ele pode me dar. Qualquer momento, eu abro um vídeo, vou construir minha casa. Então, porque eu sirvo um Deus que é o dono do ouro e da prata. Então, eu não tenho pressa. Ele sabe o momento certo de me dar a minha casinha. Gente, eu tô tão feliz aqui no meu lar, na minha casinha de barro. Vocês não têm noção. Acho que muita gente aí de fora é mais preocupada de ter a casa. No dia que eu fizer a minha casa, eu vou me criticar, entendeu? Vou me criticar. Ai, derrubar a casinha de barro. É desse jeito. O povo é assim. Então, eu sou feliz na minha casinha de barro. Nesse pedacinho de varanda que eu fiz. Sou feliz. Sou feliz aqui no meio desses passarinhos, ó. Que eu preparo até casinha pra eles, mas eles não. Nem entram. Então, gente, eu sou feliz do jeitinho que tá aqui. Viu? Quem tiver incomodado de ver minhas paredes feias. Só não me assistir mais, vai assistir outros canais de gente chicosa. Aqui a minha vida é simples. Mas no dia do momento que eu puder construir a minha casa... Agora, se vocês me vissem com silicone desse tamanho, com a barriga chapada e a minha casa de barro, acho que vocês tinham até razão de estar me criticando. Mas não. Eu tô aqui, sou do mesmo jeitinho, simples. Tô conseguindo minhas coisinhas devagar, minhas coisinhas que eu preciso. E pronto. A minha moto, comprei minha, realizei meu sonho de ter minha motinha. Do jeito que eu queria, né? A broz. Então, é assim. Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz com nada aqui na minha casa. Então, bora lá pro vídeo. Já falei demais. Viu, meus amores? Vou arrumar logo essa rosa deserta aqui. Eu vou primeiro vasculhar aqui. Aqui, se escar bem fixo aqui logo e juntar. Antes do sol esquentar, viu? Então, vamos lá pro vídeo. Um beijo. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho de notificações. Na opção todas. E vamos lá pro vídeo. Olha, aqui eu vou também jaguando. Muita gente também perguntou. Cris, por que você não aguou de mangueira lá no seu jardim? Gente, é porque... É porque eu prefiro... Lá no meu jardim eu prefiro... O... O regador. Por quê? Por quê? Eu acho mais rápido. Mas eu tenho mangueira. Essa aqui foi até um seguidor meu. O Rubens Ferreira. Lá de Santo Isabel que me deu. Né? Aí... Ele mandou o dinheiro pra mim e eu comprei. Aí eu... Eu acho fraca a água pra mangueira aqui. Olha, gente. Ai, gente. E tá chegando perto de eu ver isso aqui. Tudo engramado, ó. Tudo cheio de grama. Tá chegando perto. O dia. Eu pago um consórcio entre família. Aí eu vou receber agora mês de novembro. É dez parcela de duzentos. Dá dois mil reais. E eu quero comprar... Duzentos metros de grama. Vai dar três mil e quinhentos, né? Aí eu vou juntar o restante. Eu vou encher isso aqui de grama, meu povo. Encher isso aqui de grama. E vai ficar top. Aí quando começar a chover, eu vou tirar essas árvores aqui, ó. Aqui é a árvore. Ali é o pau preto, que é esse pau bem aqui. Jeremias vai plantar mais pra ele, pra dar sombra. E esse pé de cajamanga também. Deixa eu aguar aqui minhas onze horinhas. Que ontem eu não tive tempo de aguar. Aguar aqui elas. Bem aguadinhas. Que elas gostam de água. Elas gostam muito de água, meu povo. Aí, gente. Eu quero pedir pro seu baguinho vir aqui. Pra gente rebocar essas outras paredes. Essas coisas aqui, ó. E eu tacar primeiro a tinta aqui na frente de casa, sabe? E pintar a janela e a porta. Primeiro isso eu quero fazer. Aí eu vou ver se ele pinta o quadra da janela pra mim, sabe? Porque a tinta não é muito cara, não. A gente compra um carro. Porque eu não dou conta de fazer, gente. Eu admiro muito essas mulheres que fazem essas coisas. Ai, eu sou tão, assim, fraca pra isso, sabe? Eu tenho dom pra outras coisas. Mas pra essas coisas, assim, de fazer acontecer, né? Não faço muito, não. No dia que eu pintei aquele quarto ali, que ficou mal pintado, eu nem dormi à noite. Problema de coluna. Eu tenho um problema seríssimo de coluna. Ainda juntei uns coco esses dias. Um saco de coco pro Jeremias fazer carvão. Isso aqui eu vou plantar no chão, gente. Isso aqui. Mas é assim mesmo, né? Vai dando certo as coisas. Tá dando tudo certo. Não adianta assim. Olha, eu plantei naquele dia às 11 horas aqui. As galinhas tiraram tudo. Aí eu tô esperando chover pra elas, no pé de babosa. Vou até jogar um pé de babosa e jogar ali. Cortar uma folhinha e jogar ali pras galinhas. Botar na água das galinhas. Aí, gente. Vou tirar esse pé de mandacaro. Vou plantar pra ali, no pé da cerca. Olha só essa outra bugavilha aqui também. E é assim. O tempo tá nublado, graças a Deus. Graças a Deus. O tempo está nublado. Aí o pé agulado aqui só falta Jeremias a pregar, né? Aí eu tô com um projeto de botar um banco com as correntes aqui no meio dele, sabe? Esse mês agora eu quero organizar pra deixar meu jardim. Quem me assiste do início sabe, gente, como era isso aqui. Aqui era um buraco feio. Buraco feio. O povo reclamando, reclamando. Que coisa feia esse buraco. Não tem essa casa, não tem essa roça. Não tem uma planta, não tem um jardim. Quem me aconha a Nuna Maria, a Zia, a Zia, o Mamaro. Todas me acompanham do início, né? E ver a minha luta pra me ter meu jardim do sonho hoje. Me deparo com isso aqui. Pra honra e glória do Senhor. Meu pézinho cajamanga. E essa buganvilha, ela fica fé assim. As folhas secas, ó. Aí tem que cortar. Eu vou cortar. Depois eu vou cortar todinho. E vamos lá, gente. Eu vou aguando aqui um pouco. Aí eu já venho limpando aqui tudo com vocês, viu? Bora lá. Eu já venho limpando aqui tudo com você. Eu já venho limpando aqui tudo com você. E aí Eu já venho limpando aqui tudo com você. 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 Tchau 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 Pronto, gente Já aqui, ó Terminei aqui tudo Olha como ficou Ó Aí agora Eu vou Fazer esse vídeo Continuar o vídeo mais tarde Depois do almoço Que eu vou Fazer o almoço agora Aí tá Já é dez e meia Aí depois do almoço Eu vou dar uma descansadinha E eu vou finalizar esse vídeo Esse vídeo só vai amanhã na quinta Viu? Aí olha aqui como ficou Deu um grau aqui nas minhas carrocinhas Que tava feia Tipo abandonada Aqui eu plantei esses Lírio do vento Vem aqui, né? Aproveitando esse Bixeirinha Pra não ficar aí jogada Isso aqui é de inox Não enferruja Aí eu Rapaz, eu vou já plantar uma coisinha aqui Aqui é calo Eu vou jogar isso aqui fora Tirar isso aqui Aqui é meu pezinho de rosa Ele tá tão feio, gente Olha Tá tão feio Vou dar uma podada nele Vou tirar uns galinhas Pra fazer umas mudinhas Pra não perder a muda Né? Minha rosa para o ara Aí, ó Botei a minha patinha Essa patinha aqui Espero que as galinhas Não baguncem Essas onze horas Já com flores aqui Aqui tem onze horas Matizada Que eu ganhei a mudinha Botei aqui Aqui tem outras onze horas Diferente E é onze horas normal Ai, bota essa cadeira pra cá Aí, gente Eu vou já cuidar Dei uma limpeza aqui Aí já vou fazer o almoço Aí Eu venho Limpando lá o Limpando Lá o jardim Viu? Quero juntar essas latas aqui Botar tudo dentro desse saco Botar lá pra fora Aí eu venho limpando o jardim E Botando essa coisa aqui, ó Essas rosas Eu vou plantar até um galho Dela Fazer mudas dela E vou mudar aqui Em outro vaso E pronto Esse daqui eu quero plantar também Fazer umas mudas de hibisco Porque geralmente Pra mim tirar esse hibisco daqui, ó Aí antes de eu tirar Vou cortar uns galhos dele E vou plantar Nos potes Ó Esse daqui Aí eu quero tirar Vai ser obrigado a tirar daqui Por causa do pé de coco Que tá entortando, ó Mas eu vou primeiro fazer a muda Ó, esse galho aqui É bom pra fazer muda Eu vou cortar E vou fazer a muda dele Ó Isso aqui é bom pra fazer Aí Ó, isso aqui é bom Vou cortar Isso aqui é bom pra fazer Cortar assim e plantar Eu vou fazer aí Quando pegar Aí eu corto Pra não perder essas mudas E é fácil de pegar Eu vou plantar Encher ali de hibisco, ó Nos pedacinhos Vou encher mesmo De hibisco Eu tenho hibisco laranja Dessa cor vermelha E tem um rosa bebê Bem aqui Deixa eu mostrar pra vocês O rosa bebê O rosa bebê é lindo, gente Lindo, 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 lindo Olha Esses capinhos É pra dar flor Mas esses gatos Não deixa Olha, gente Meu rosa bebê Aí eu vou dar De tarde eu vou dar Uma limpada aqui Tá tudo sujo Esse aqui também Eu vou tirar, ó Vou fazer Umas dez mudas Pra cortar Nos potes E vou Plantar Na hora que começar a chover Eu planto no chão Que é aí que eu quero Plantar rosa do deserto Nesse pneu Então vamos lá Aí ontem eu plantei Cebola, né Aqui Pé de cebola Vou até aguar agora Plantei o pé de cebola aqui E E coentro desse lado Olha Não sei se já tá nascendo Faz o dia que eu plantei Mas ainda não nasceu Eu quero fazer, gente Um cercadinho aqui Pros meus gatos Não entrar, sabe Não entrar Pra não fazer cocô aqui Aí eu vou Fazer um cercado Bem aqui Arredor Desse meu canteiro Eu tenho a tela ali Vou pedir pro seu baguinho Fazer isso Pra eles não fazerem cocô aqui No meus canteiros Porque vocês sabem como é gato, né Então vamos lá, meu povo Eu vou Fazer o almoço Mais tarde eu venho aqui com vocês Olha esse galho Aqui Tá nascendo flor Esse galho, ó Eita maravilha Olha o jeito dessas flores aqui Gente Que perfeição Olha Dessas rosas Muito lindas Minhas plantas Então tá Mais tarde eu venho com vocês Já limpando isso aqui, viu Esse vaso eu quero botar ali Eu quero tirar esse Esse vaso também Botar lá fora Quero fazer uma mudança aqui A minha patinha Tá choca Ela tá choca Bem aqui Deixa eu arrumar Bem aqui Gente Isso Ela tá choca ali Olha, gente E ela enche de pena Cobre os ovos todinho Então vamos lá Bora que bora, meu povo Fazer uma mudança aqui Que tá sujo Tá feio Mas eu vou arrumar já já Então vamos lá Então, gente Já almocei Já são 4 horas da tarde Já dei comida pras galinhas Já prendi bezerro Agora vamos É Cuidar, né Vou pegar aqui o meu tripé E vou Terminar aqui os afazeres O que falta é Só limpar lá dentro Vai se escalar Dentro do jardim E vou mudar Aquela planta lá Da minha amiga Pode dar ela Ali tá tendo uma queimada Olha a fumaça, gente Tudo isso Pra prejudicar Camada de ozônio Aqui eu vou pegar Uns cactuzinhos, gente Eu vou Eu vou Botar aqui Algumas coisas Então é corrente Deixa essa corrente Bem aqui Vou lavar Tem que botar um cactuzinho Aqui Né E olha A minha carroça Tá aqui Onde tá cheio De flores Então vamos lá Esse galho Bem aqui É pra mim Fazer Lenha, né Deixa secar Fazer lenha Bota lenha Aí eu vim aqui Eu pedi pro seu baguinho Vim aqui Ele pegou aquele saco De estrume E colocou tudo ali Vou mostrar pra vocês Vou botar aqui o tripé Bem aqui Vou pegar a bacia Preparar os adubos Pra me botar aqui Nessa coisa Aí ele desocupou o saco Eu vou guardar Esse saco aqui Né Esse saco Ó o Theo, gente O Theo e o Lupe Fica tudo quieto Sem a minha melzinha Ô, mel Mel Cadê a mel? Ô, mamãe Mamãe tá com saudade Aqui é o sacão O saco Eu vou guardar ali E esse sacão, gente Vou encher pra Botar de latinha Pra ninguém ver as latinhas Né Aí cabe muita latinha Aí Deixa eu ver aqui Que ele Vou mostrar pra vocês Tô lavando roupa Aproveitei Botei roupa pra lavar E olha Tirei minhas Pediu pra ele colocar Os pau arredor Aí ele colocou Os pau arredor E o adubo Aqui, ó Pra ele não sair escorrendo Botou os pau arredor E o adubo e essas palhas Aí vai lavando o adubo E vai ficar Tirando aquela goda Não tem? Ficou bom Ó a minha plantação De pé de limão Como está? Que menino do céu Que menino do céu Que menina Que menina Que menina Que vergonha E vamos que vamos Vou virar a câmera E vamos começar Vou pegar a bacia E começar aqui com vocês Vem, meus amores? Então vamos lá Vem, meus amores 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 Eu tenho você E você tem você também Nós podemos sempre fazer isso O que nós fazemos é o que nós fazemos Eu posso levar você em qualquer lugar Algumas vezes Nós não vamos nos preocupar Você vai ver me lá Eu estou olhando para você Eu estou olhando para você Eu não preciso ninguém Eu tenho você E você tem me também Eu tenho você Eu tenho você E você tem me também Eu tenho você Don't you need me too Cause I need you Yeah, so call me anytime That you need a favor Call me anytime I can come and save you Oh, oh Call me anytime That you need a friend And call me anytime That you're out of time And you I got you You got me, got me You got me, got me You got me, got me too Got me, got me I've been saving 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 you I've been saving you You saved me too Yeah, I need it Don't you need me too Cause I got you And you got me too They were in high school when they met And things got kinda awkward With sparks in the air He would stare at her and glance And she would try to act cool But it was obvious Like ooh They would be together Ooh And one day she said Write me a love song Cause I know you'll make it beautiful And maybe I'll call you my sweetheart Pronto, gente Já organizei aqui, limpei Essa água aqui tá suja Vou derrubar bem ali no pé de coco Ai Porque faz dia que ela tá aqui suja Que os patos não bebem aqui Bebem lá fora Aí eu botei ela no pé de coco Gente, eu mudei aqui minha orquídea Eu tenho essa orquídea Agora eu falei o nome dela Sozinha que falei o nome dela Esqueci Já saiu um brotinho aqui Gente Da minha orquídea Aí eu coloquei o pau E nesse pauzinho bem aqui, ó A raiz dela já tá pegada nesse pau Aí eu nem mexi Só botei aqui pra ficar No vasinho pra ficar encaixado, ó Olha Olha aqui a mudinha dela É a catleia Catleia Agora que eu lembrei Catleia Aí Mudei algumas coisinhas aqui Botei mais substrato Nessas rosinhas São coisas mais lindas Aí mudei também A minha renda portuguesa Agora eu vou Botar ela na sombra, né Eu vou primeiro comprar Aquelas argolinhas, né Que nem eu comprei Aquela Dessa daqui, ó Pra botar nesse vaso Olha Essas daqui Eu vou comprar Aí eu vou botar ela Aí deu uma limpeza aqui Ó Aqui no jardim E pronto Aí aqui Já não vou aguar Já aguei de manhã Não vou aguar Só amanhã De novo que eu vou aguar Aí Olha o beijaflorzinho ali Aí gente Eu quero Não deu tempo de fazer Hoje já são Já são Quais seis horas Olha o beijaflor Olha Cadê? Já foi O beijaflorzinho Nas minhas plantas Eu quero botar aquela fonte Lá pra perto Daquele pau preto Onde tem passarinho Que eu vou botar uma tábua E o que eu fizer Eu acho que eu vou gravar Pro Instagram Viu? Aí depois eu mostro pra vocês O que eu vou fazer amanhã Mas pro Instagram Que eu vou botar essa fonte pra ali Que aqui não anda muito passarinho Aí eu vou botar água Vou botar uma tábua Com ração Aí Lavei as mesinhas Daqui E Aqui, gente Botei algumas plantinhas Pra cá, ó Um pé de Um pé de rosa ali Ó Ali Aquela rosa do deserto ali, ó Botei pra ali Pra dar mais um charme Aqui na frente Ó Como tá tudo lindo Ó Botei esse Esse Essa cantoneira aqui, gente De onze horas Ó Aqui tem onze horas amarela Tem toda a cor aqui E a foto Eu vou jogar aquele papel ali Pra que eu vou tocar fogo E ó Como tá Olha, gente Tudo limpo Ó Tudo organizado, ó A frente da minha casinha Eu quero dar uma reformada Nessa frente, gente Primeiro nessa frente Mandar o seu baguinho Reformar É Ali Tirar aquela lona ali de cima Ó Botar a manta Essa semana a gente vai fazer Isso aí E eu quero primeiro Pintar a frente E a janela Vou comprar a tinta Aí eu vou pintar mais O seu baguinho E tá aqui, ó Uma seguidora perguntou Isso aqui Eu tinha pé de graviola Tenho Ó Meu pé de graviola Aqui, gente Não mostrei naquele último vídeo Parece Isso aqui é meu pé de graviola Ela Cristo tem pé de graviola E goiaba Tenho Goiaba tem muito pé Só que esse daqui É Tá carregado Olha, gente É goiaba branca E eu Olha, é cheio de flor Olha Já tem goiabinha Ó Ó Ó Já tem goiabinha E ele tá cheio de flor E a goiaba que eu mais gosto É a branca Falta eu tirar aquele galho ali, gente Porque já não deu Já cansei Vou tirar aquele galho E guardar aquela Serra a ferramenta de Jeremias A ferramenta eu vou guardar agora 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 o galho eu vou tirar só amanhã Olha Como tá tudo limpo Gente, já pensou Isso daqui Isso daqui Verde Tudo verde Já Tem uma noção aí Tudo verdinho Né Eu tenho uns artesanatos comprados Eu vou aterrar isso aqui Esse buraco aqui Eu tenho uns artesanatos comprados Eu vou enfeitar isso arredor Botar grama aqui arredor dele também E tá bom Bom demais Vendo quase tudo Que eu tinha vontade de ver Na minha casa Tô vendo, né Que é esse pergolado E é assim, meu povo Já vai dar seis horas Viu Eu vou finalizar esse vídeo Esse vlog do dia todo mesmo Só parei pra almoçar E fazer o quilinho, né Que o sol esquentou Aí eu esperei O sol esfriar mais um pouquinho Gente E aqui tem uma Um ninho de Como é que diz De Pipira azul Eu não sei Ela tá por aqui O ninhozinho Jeremias que viu Já pensou Saiu um monte de passarinho Aí eu vou colocar A fonte Aqui Aí tem uma talbinha Eu vou apregar uma talbinha E botar ração Né Aí eu vou colocar a fonte Por aqui Por aqui assim Aquela fonte Então tá, meu povo Finalizar aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse vlog Se gostou Deixa aquele joinha pra mim Se inscreva no meu canal Ativa o sino de notificações Gente Na opção Todas E até o próximo vídeo Meu povo Esse vídeo vai amanhã Na quinta-feira Viu Aí amanhã eu vou gravar outro Pra sexta-feira Em nome de Jesus Fui